Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Josias, especialista em adubação orgânica para floração, e você está no canal Loucos das Plantas. E hoje o nosso vídeo está maravilhoso, realmente está muito lindo, porque vai envolver muita floração para todas as suas plantas. Hoje nós vamos utilizar um produto que eu tenho certeza que você não sabia que ele serve para ser utilizado nas suas plantas. Mas antes, já esmaga no like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, e para você que é novo, Caio aqui no canal de paraquedas, se inscreva para não perder nenhuma dica. Então bora para o vídeo. Então meu amigo, minha amiga, a dica e a técnica que eu quero passar para vocês hoje, é principalmente para você que está começando no ramo das plantas. Está com uma planta ornamental, está com uma planta florífera, ou está plantando uma horta? Está precisando de um adubo totalmente orgânico? Você não quer utilizar adubos químicos? Hoje você vai fazer adubação das suas plantas com isso daqui. Isso daqui é o Psyllium. Isso mesmo, já muito utilizado aí por muitas pessoas, e hoje vai ser utilizado em todas as suas plantas, para fazer a floração e para ativar o crescimento. O Psyllium, ele tem uma grande quantidade de ferro e cálcio, então por isso que ele vai ativar o crescimento e a floração das suas plantas, e o melhor, não vai deixar as suas plantas ficar amarela. Ele é muito fácil de encontrar, você encontra em qualquer loja de produto natural. Então vamos para adubação, que é o que interessa. A primeira coisa que você vai precisar então é do Psyllium. Como eu falei, ele é muito simples de encontrar em lojas de produto natural. Então você não vai precisar comprar adubos caros, você vai utilizar o Psyllium. Para a gente utilizar é muito simples, basta você pegar uma colher de Psyllium, aí você vai pegar um litro de água, vai colocar essa colher de Psyllium na água, e você vai mexer muito bem. Como eu falei, o Psyllium, ele tem uma grande quantidade de ferro e cálcio, e ele tem muitos outros nutrientes para fazer a floração e o crescimento de todas as suas plantas, e o melhor, de uma forma orgânica. Então pronto, depois que você mexeu, agora basta você utilizar em todas as suas plantas. O Psyllium, como ele também pode ser utilizado em orquídeas, cactos, suculentas, begônias, gerâneos, lírio da paz, ele pode ser utilizado em todas as plantas. Você vai utilizar o Psyllium uma vez a cada 30 dias. E dessa maneira você vai ter flores maravilhosas, folhas sempre verdes, e o melhor, é a microbiota do seu substrato sempre ativada. E você, já sabia que Psyllium poderia ser utilizado nas suas plantas? Escreva aí então nos comentários. Gostou dessa dica? Então já esmaga no like e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Josias, loucos das plantas, tá aqui para te ajudar, sempre com uma dica nova para todas as suas plantas. Então corre já para fazer essa adubação orgânica para todas as suas plantas. Eu espero que vocês tenham gostado, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!